Oi gente, tudo bem? Passando aqui rapidinho pra falar pra vocês que dentro em breve, fiquem ligadinhos aí, eu vou trazer uma live comemorativa dos 200 mil inscritos. Sim, 200k! Chegamos finalmente, meu Deus, a 200 mil inscritos no nosso canal Odonto e Fitness. Então fica ligados, fiquem ligados, fica ligado, fica ligada, que eu vou trazer uma live especial pra vocês falando a média de preços de tratamentos odontológicos, meu Deus! Será que o teu dentista te cobrou dentro da média aí? Será que tá correto aí? Isso, será que não tá? Gente, o diagnóstico é feito pelo profissional, tá certo? E aí você, mediante o diagnóstico do profissional, ele te passa um valor do teu tratamento, que você não tá comprando a mercadoria, mas sim um serviço de saúde que vai ser estipulado esse valor de acordo com o teu quadro clínico do que você tem pra fazer, meu Deus! Tá certo? Então, tá em tratamento aí? Quer saber se tá dentro da média? Ou então, vai até o teu cirurgião ou dentista e quer ter uma noção? Não perde a live comemorativa dos 200k! Tá quase virando 200 mil inscritos! Então chegou agora no canal? Deixa o like e o joinha aqui no vídeo, pra ajudar a crescer o vídeo, impulsionar! E também se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra não perder essa live, vai ser bem divulgado! Dentro, em breve, estaremos com a live aí de 200k, que eu vou falar uma média, por favor, é só uma média de valores pra vocês! Aguardo ansiosamente por cada um de vocês! Tchau!